Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, é galera, trazendo também uma notícia não muito boa para toda a galera aí do GTA e comunidades, exatamente, vou estar falando um pouco sobre o fim das comunidades no GTA V e também no Playstation 4, exatamente, infelizmente galera, essa notícia pegou não só a mim como vários outros jogadores, criadores de conteúdo, principalmente do GTA, porque é onde, pelo que eu sei, é onde a gente mais utiliza a comunidade, é o jogo que mais utiliza as comunidades, é o GTA V Online enfim, a Rockstar junto, na verdade é a PSN né galera, que veio, eu acho que sim, por essas novas atualizações esses novos consoles, a nova geração, eu acho sim, que tem uma parceria sim com a Rockstar para que retire né, a comunidade do PS4 tá galera, o PS5, pelas informações que eu já tenho, não existe mais mas, ou melhor, nem veio com essa opção de comunidades, então, o fim está próximo da comunidade, né, das comunidades do PS4 tá galera, recebi um e-mail da PSN né, da Playstation, é, nos notificando que a partir do mês que vem também, é, infelizmente, vai acabar essa modalidade que existe há tantos anos, aí, é, no PS4 vou mostrar para vocês aqui ó, é o e-mail, tá, que a PSN me mandou, provavelmente que deva ter mandado para muita gente também, e tá aqui, obrigado por usar o recurso, é, comunidades no seu console PS4, a partir de abril de 2021, este recurso não terá, é, não será mais suportado, nem estará disponível no seu console, ok? No entanto, você ainda poderá continuar conectado e aproveitar os recursos de mensagem e muito mais no console PS4 e no aplicativo, né, é, que a gente utiliza aí no telefone então galera, já venho antecipadamente a comunicar a todos vocês a gente estava chegando aqui ó, na nossa comunidade, né, é, quase chegando a meta aqui de 30 mil membros, amigos, parceiros, né, porque a comunidade não é nada mais do que um grupo que se reúne para estar se ajudando mutuamente, né, e eu vejo isso uma importância enorme aqui no GTA V, talvez em outros jogos talvez não tenha tanta, né, tanta veemência com o uso da nossa comunidade como aqui no GTA V vai deixar saudade, porque é um recurso que a gente não precisava ser amigo para estar seguindo alguém, né para a gente estar fazendo alguma coisa, enfim é, agora, é, infelizmente não adianta chorar, né galera, porque já foi decretado, né, o cancelamento do CPF da nossa comunidade do GTA V infelizmente, não sei o que vai acontecer de lá para frente, mas a gente espera que fique melhor, né não sei se sem as comunidades, porque é com a comunidade que a gente se reúne que se faz amigos, que se junta, que apoia, que ajuda, né, enfim então, é, o PS4 e a comunidade em específico do GTA vai perder muito com isso infelizmente, já está decretado o CPF, né, a promissória será vencida no mês que vem então, já estou antecipando, porque mês que vem não teremos mais a comunidade do Capitão Caverna e nem outras milhares que existem por aí tá galera, foi um breve recado, tá ok é, infelizmente, mas é vida que segue e a gente tem que continuar da maneira que é nos imposta ok, like no vídeo, não pela notícia, mas sim pelo vídeo, é, para estar informando a vocês aí que, para quem curte e aproveita da comunidade, não estará mais disponível a partir do mês que vem ok, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada valeu demais galera tamo junto tchau tchau